Homem-Aranha Noite de Casa Homem-Aranha Noite de Casa ainda nem estreou nos cinemas e já está dando o que falar por aí. O novo filme da Marvel Studios, que chega para encerrar a fase 3 da Marvel, promete fechar com chaves de ouro. E com isso o nosso hype vai crescendo cada vez mais, né? Até porque é o filme que vem depois dos eventos de Vingadores Ultimato e vai mostrar o Peter Parker, o Homem-Aranha, lidando com o que aconteceu nos eventos anteriores. O filme está sendo esperado inclusive para bater a casa do bilhão nas bilheterias. Mas agora um grupo de críticos e jornalistas que já assistiram o filme, eles deram a sua opinião e você vai ver o que eles disseram aqui agora. Mas antes disso, se você for novo aqui no canal, se inscreva para não perder mais vídeos como este. Também deixe seu gostei caso você tenha gostado do vídeo, beleza? Então é isso aí, vem comigo. O estalo abriu um buraco na nossa dimensão. E agora, preciso de uma equipe. O Stark escolheu você, tornou você um Vingador. Eu acho que o Nick Fury roubou a nossa viagem de férias. Irado! Agora é a hora. Eu tô sem uniforme. Gostei do uniforme. Vamos salvar o mundo. Homem-Aranha Longe de Casa, 4 de Julho nos Cinemas. Pois é galera, as primeiras reações de Homem-Aranha Longe de Casa são extremamente positivas. Revelando um filme divertido, empolgante e com um final surpreendente. Se liga só no que alguns desses jornalistas disseram. Homem-Aranha Longe de Casa é divertido, empolgante, bobo e romântico. Mostra como os eventos de Vingadores Ultimato impactam na rotina. Muitas viradas e mudanças. Sou um grande fã. Homem-Aranha Longe de Casa é de cair o queixo. A primeira parte tem muito humor, aproveitando as boas vibrações do elenco de Homecoming, mas a segunda parte é extraordinária. É o filme mais chocante de todos os filmes do Aranha. Falando sobre Homem-Aranha Longe de Casa, é o filme mais quadrinesco que a Marvel já lançou. Os segundos e terceiros atos do filme são marcantes. As sequências pós-crédito ficaram na minha cabeça por um longo tempo. Para o jornalista, o Kevin McCarty Longe de Casa destronou o Homem-Aranha de 2002 do Sam Raimi como o melhor filme do Homem-Aranha. Olha só o que ele disse. O mais insano é que eu não posso nem mesmo falar para vocês o que eu amei tanto no filme, porque seria um spoiler. Escreveu. Homem-Aranha Longe de Casa é engraçado, excitante, romântico, bobo e segue a deixa de Homecoming ao ser um olhar realista sobre o mundo do herói, além de abordar como os eventos de Vingadores Ultimato impactaram o mundo, escreveu ele no Twitter. Rodrigo Pérez do site The Playlist também disse que Longe de Casa é muito superior ao Homem-Aranha de Volta ao Lar. É realmente delicioso, com um tema de confiança que é bem entrelaçado com a história, poderia dizer mais, mas esse é um filme cheio de spoilers e segredos. Disse ele também, né? Ele também deu uma dica de onde estão as maiores da... Ele também deu uma dica de onde estão a maioria das revelações do filme. Nas cenas pós-crédito As cenas no meio e depois dos créditos são imprescindíveis. Elas vão explodir a sua mente, comentou. Como já era de se esperar, essas surpresas com certeza vai ser a introdução do Norman Osborn e a Oscorp. E isso eu tenho muita certeza, velho. Sério, vai ser muito incrível. A gente vai ver ele tentando reunir... Tentando não, né? Ele vai reunir os sextetos sinistros pra tentar acabar com o Homem-Aranha. Depois dessas declarações, o meu hype tá mais de mil milhões, velho. Com certeza. Vocês também devem estar assim. E eu quero muito ver logo esse filme. Trazer conteúdo aqui pro canal que vai ser muito da hora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu like caso você tenha gostado desse vídeo, beleza? Se você não quiser perder nenhum vídeo quando sair, é só você ativar o sininho das notificações. Porque assim você fica por dentro de todo vídeo que sair, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês e fui. Forte abraço a todos vocês.